Cubanita Fez olhos de bandida Fez amor como bailarina Me beijou e me enlouqueceu Mas chorou feito uma menina Quando amanheceu Senhorita, você fugiu Daquela ilha socialista Algum barbudão te deu visto de turista Mas assim que chegou aqui Caiu na farra capitalista Andava de limusine com motorista Hermanita, sabemos bem Foi tão bom quanto tinha que ser Mas seguimos os nossos caminhos Porque nos convém Reconheço bem que você me avisou da sua feia de artista Sumiu, se evaporou e não deixou pista De repente vem gente e diz que te viu casada com economista Com outro te viu pelada numa revista Cubanita, onde estiver Será sempre não só para mim uma linda mulher Cubanita, você tem que ser Urbanita, linda Urbanita, linda E diga lo que é vegan Tequeiro Será bienvenida Minha vida, hermosa senhorita Pequeiro, urbanita Onde estiver, em Maringá ou em Nova Guiné Será sempre, não só para mim Uma linda mulher Urbanita linda, Pequeiro E diga o que diga, Pequeiro Será minha vida, minha vida É nossa senhorita Pequeiro E diga o que diga, Pequeiro